Boa tarde, somos a sétima delegacia regional sudoeste da Federação Paulista de Judô. Devido a alguns imprevistos de última hora, a CC Rosicléa Campos não poderá comparecer na palestra de hoje. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. A Sensei Gabriela vai explicar melhor. Beleza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Todo mundo está acompanhando a gente aí. O pessoal estava ansioso, aguardando esse momento, para a gente falar sobre uma técnica que é a expressão máxima do nosso judô feminino brasileiro. E ela não pôde por algumas questões aí que não vem ao caso a gente trazer aqui para o nosso encontro, mas vale a gente ter as questões de manter aqui um momento em que a gente passa a importância de se falar sobre mulheres técnicas no Brasil. Então, a gente tem, a gente precisa falar dessas mulheres técnicas no Brasil em vários níveis. Então, a gente queria trazer a Rosicléa aqui para a gente entender que ela é essa expressão máxima, por ela integrar a seleção brasileira desde 2000, na verdade, ela está na comissão, na comissão técnica do CBJ desde 2000 e ela vem crescendo dentro da seleção brasileira em 2005, 2006, as propostas que ela teve. Então, já foi muito nítida a forma como ela quebrou o teto de vidro dessas mulheres técnicas e vem se mantendo nessa liderança de um grupo que vem representando cada vez mais bons resultados para o nosso Brasil. Então, a gente precisa, ela para a gente, então, se tornou uma referência máxima do que é ser mulher técnica. É uma mulher técnica, mãe, que fala muito sobre essas questões de ter dividido a sua carreira junto com a maternidade, como que isso se integra na vida dela. Ela lida com isso, com todas as dificuldades, as motivações que ela tem para poder permanecer, porque mais que a gente falar sobre a adesão das mulheres é falar sobre essa permanência e num espaço onde existem tantos técnicos, né? A gente sabe que são aí uma média aí de 11% de técnicos no Brasil credenciados, 11% de mulheres técnicas, né? Então, são muito poucas. E o que que leva essas mulheres a não quererem ser técnicas, né? Então, o que que leva essas mulheres a abandonarem muitas vezes, né? E a gente tem um caso de sucesso que é a Rosicléia. Então, a gente, num momento mais apropriado, num momento em que a gente possa, seja mais tranquilo que ela possa trazer para a gente, ela acabou de sair de uma de uma, teve que fazer uma seleção aí para a gente, né? Mostrar para a gente essa semana o que foi, o que nós vamos ter aí para Tóquio 2020, 2021. Então, está num momento muito sensível, por isso que ela não pôde vir também. Mas a gente não queria deixar de comentar com vocês a importância desse assunto. Esse projeto que a gente tem aqui, né? O projeto de Dor Mulher é um projeto que é para dar voz às mulheres. É para dar voz às mulheres que representam a gente em determinadas áreas, né? E mais também outras. Tanto que nós ainda temos mais e mais algumas pessoas para ouvir e convidamos vocês a ouvirem as que já se passaram aqui, né? Que já veio a Eliane Quintanel, a Marilane Ferrante, Solange Pessoa, né? Vendo as meninas do Rio para falar sobre a Keiko Fukuda, Ania Iris, né? Então, a gente tem pessoas que já vieram falar sobre essas representações das mulheres dentro do Jô. Hoje, a gente queria falar um pouco mais sobre essas questões das mulheres técnicas, mas não tivemos tempo hábil também de trazer outras pessoas, porque a gente poderia ter outras mulheres em que a gente poderia trazer. A gente só queria trazer uma que para a gente representa, vamos dizer assim, um topo da pirâmide, se a gente pode dizer assim, né? De elite. Mas a gente reconhece que seria uma representação. Mas nós temos muitas mulheres pelo Brasil que poderiam estar conosco aqui agora e que ela pudesse dar exemplo. Principalmente, a gente ia falar um pouco também sobre essa questão do técnico que se reinventa na pandemia, né? Como que um técnico hoje em dia, ele pode dizer que ele vai manter um alto rendimento tendo que fazer um judô online. A gente ia falar um pouco sobre isso também, né? Como é que uma atleta, uma técnica de alto rendimento consegue não só motivar os seus atletas para ficarem em casa, fazendo as suas atividades. Então, a gente ia passar por todos esses assuntos, né? Com relação às motivações, com relação às dificuldades. A gente ia passar por todos esses assuntos. Mas a gente fica aqui com essa, a gente fica aqui com esse compromisso de o mais breve possível, a gente poder trazer outras pessoas que possam expressar essa realidade do judô feminino brasileiro, contemplando, então, né? Coroando aqui mais uma etapa desse projeto Judô Mulher da sétima delegacia. Então, assim, fica aqui a nossa compromisso, né? Mas também a nossa, o nosso compromisso e a nossa até tristeza para a gente não conseguir trazê-la aqui, mas também agradecendo as pessoas que estão acompanhando a gente, né? Porque a gente sabe que as pessoas vieram aqui para ouvir uma pessoa, não a mim falar, né? Mas não dá para me ouvir, mas para ouvir a Rosicléia. Mas a gente sabe que a gente tem esse contato com ela, a gente tem essa ligação com ela. Então, quem sabe em breve a gente não consegue trazer ela aqui para realmente trocar essa ideia com vocês. Eu acho que era mais ou menos isso que a gente minimamente podia fazer pelas pessoas que acompanham aqui esse programa já desde a primeira edição, né? Desde o primeiro programa que a gente fez sobre os projetos do Mulher. Então, o mínimo que a gente podia fazer era dessa satisfação aqui para vocês, para vocês não esmorecerem no sentido de conhecer um pouco mais sobre o judô feminino em todas essas áreas, assim como a gente se prontificou a fazer, né? Falar sobre, desde o primeiro campeonato brasileiro, primeiro jogos, a Soraya André que veio aqui falar sobre os jogos de Seul, né? Então, acompanhando essa trajetória, que é uma trajetória em muitos momentos invisibilizada ou desprestigiada na literatura principalmente, né? Então, é isso, né, gente? Acho que é mais ou menos isso que a gente podia trazer aqui para vocês diante dessa, desse imprevisto. Sensei Giro, palavra para o Sensei Giro. Olá, boa tarde. Obrigado mais uma vez por prestigiarem os nossos eventos. Técnica Rosicléia, por problemas alheios à nossa vontade. Não pode estar aqui, mas eu tenho certeza que as meninas estão aí dando apoio e eu vejo crescer ano a ano o judô feminino e esse projeto nosso de divulgar o judô feminino e as pessoas que estão em evidência, as meninas que estão em evidência, eu acho importante para as meninas, principalmente, se motivarem mais a continuar treinando e evoluindo no judô. Mas então, numa outra oportunidade que eu acredito que não será muito, muito, muito longe, nós teremos, então, a Rosicléia assim que ela for permitida, assim que ela estiver liberada, então. Muito obrigado a todos. Desculpem a nossa falha. Eu deixo com a Ana novamente. Obrigado. Bom, né, acho que todos aqui, né, boa tarde a todos, então, muito obrigada pela presença, né, de todos vocês, amigos, professores, atletas também, todos aqueles aí amantes do judô que têm acompanhado os trabalhos, né, pedimos que acompanhem, né, as nossas mídias sociais, em breve a gente vai trazer, semana que vem também temos, né, uma temática, né, vou dar um spoiler aqui do que a gente vai ouvir falar sobre os Jogos Olímpicos, né, já tinha o link aí pra ser, depois a Sensei Cris também vai, né, publicar nos grupos, eu estarei também colocando no Telegram, mas a gente terá com o Sensei Sérgio Lex, essa temática da história dos Jogos Olímpicos, ouvir com um pouquinho mais, quem teve a oportunidade de fazer o curso, né, do IOB e COAB, ouviu bastante, né, leu bastante sobre sobre essa temática dos Jogos Olímpicos, a origem dos Jogos Olímpicos, então é uma temática que eu acho que pra gente que tá engajado no meio esportivo, né, e também não só, né, seja ele no viés escolar, não somente no judô até, né, é importante ter esse conhecimento. Sensei Lex, né, é um sensei que tem bastante história aí também, dentro do judô educacional, do judô formativo, então vale a pena, né, prestigiar. Então acompanhe, né, os nossos posts, em breve tem mais novidade por aí. Obrigada, obrigada a Sensei Gabi. Sim, Sensei Gabi, pode falar. Só pra dar uma reforçada aqui, né, porque eu não tô acompanhando o chat, mas eu fico imaginando que se eu tivesse também me preparando, esperando uma live dessa, né, com uma pessoa tão importante como a Josiclé, eu não sei se pode ter aparecido aí em algum momento, mas assim, só pra ficar muito claro, que foi uma coisa muito de última hora, é quase como uma lesão no aquecimento pra entrar no chai, é uma coisa meio assim, e então assim, a Josiclé também está muito chateada de não poder estar aqui com a gente hoje, né, então foi uma coisa assim, que é contra a vontade de todo mundo, no final das contas, né, a nossa, enfim, mas são coisas que acontecem na vida da gente e que a gente tem que ser compreensivo e é nesses momentos que a gente vai saber quem realmente entende o que é o Gita QA, né, porque a gente precisa entender se colocar no lugar do outro, né, então a gente tá aqui, inclusive, dando essa satisfação pras pessoas que estavam aqui esperando, ansiosos pra ouvir, a gente tá dando essa satisfação justamente porque foi contra a vontade de todo mundo, não tem ninguém infeliz e, assim, não foi um problema de planejamento, mau planejamento, não teve a ver com isso, tá, então eu queria deixar muito claro que essas coisas acontecem na vida da gente e eu peço um pouco de compreensão de todo mundo que veio aqui hoje, e não, e também, a gente fez questão de abrir essa live daqui hoje pra falar sobre isso, entendendo inclusive a importância do assunto, né, falar sobre mulheres técnicas, né, então assim, a imagem da Rosiclé Campos não poder ter vindo hoje aqui, ela não representa algo de ruim dentro do, de ser técnica, ser técnica, né, então eu espero que essa associação também não tenha sido feita, né, essa compreensão seja de todos, essa empatia seja de todos, tá, então é só porque, é, para parecer que ela tá, que ela foi, ah, não quis aparecer e ficou por isso mesmo, tá, então é só para deixar bem claro que não tem ninguém feliz com esse imprevisto daqui hoje e que pode acontecer com qualquer um e a gente espera que todo mundo possa compreender. Verdade, Sensei Rose, afinal, também tá aí, né, já classificada para representar como técnica, né, acompanhando as meninas da seleção, então é um momento, como a Gabi falou, né, realmente que ela tá aí nesse, nessa reta final, né, foi uma semana bem intensa, né, acabou de chegar, na verdade, de viagem, teve que fazer, né, de anunciar essa escalação e aí, né, tem todos os protocolos internos, né, que a gente sabe um pouco aí, entre aspas, então ninguém melhor que ela para tratar desse assunto, obviamente, mas vamos aguardar, vamos torcer, né, para que em breve ela possa aí, a gente sabe que agora vamos ter um pouco de paciência por conta dos Jogos Olímpicos mesmo, mas nós vamos nos programar, sim, e em breve estaremos trazendo novas informações para vocês. Gabi, obrigada, né, por sempre estar aí conosco, sempre, Gabi tá bastante, nessa semana a Gabi apareceu bastante, aí tem, né, não só essa semana, mas tem participado de muitas lives, palestras, palestras, e tem um retorno aí, tem algum, acho que tem algum áudio aberto, isso. Então, a Gabi, né, quem acompanha aí, tem acompanhado o trabalho do judô, não só do Rio, né, mas do Brasil, de modo geral, a Gabi tá bem engajada nesse meio, assim como a Anny e a Iris também, que ela citou, que são lá da Federação do Rio também. Então, né, quem não conhece, eu acho que hoje, né, tá muito mais, a Gabi, né, no começo tava, não conhecemos tanto, mas hoje a Gabi já tá bem mais em evidência, tem participado bastante, então, isso é muito bom, e a gente, né, pra gente é um motivo de orgulho ter a oportunidade, a oportunidade de ter você em nosso meio, Gabi. Obrigada aí por trazer, compartilhar suas experiências, suas pesquisas também, você que tá sempre se atualizando, buscando, conhecimento, então a gente fica bastante agradecido aí pela oportunidade. Eu que agradeço a Sétima por ter aceitado esse projeto maravilhoso aí, né, ainda não acabou, ainda temos aí, até porque a gente ficou com compromisso de trazer de novo esse tema daqui, daqui a pouco a gente vai trazer alguém pra falar sobre as mulheres técnicas, mas eu que agradeço demais aí, e assim, só posso desejar aí a Rosiclé que ela consiga todos os resultados que a gente espera pro judô feminino aí, TOC 2020, 2021, é o que eu desejo demais isso, por ela e por todas as atletas, pro nosso judô feminino, que eu acho que a gente tá com uma equipe maravilhosa aí, né, nesse caminho. Eu que agradeço demais. Sim, gente, muito obrigada, e no próximo sábado teremos a palestra pro sensei Sérgio Lex. Tchau. Tchau, tchau a todos, uma boa tarde.